Vem, vem, vem Mas se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Essa batalha aqui coisa de louco Na batida agora o hate mais rápido do que pipoco Quebra o frio a semana inteira no recanto Chega domingo no museu tem que bater de novo Mas aí, olha só que agora eu vou explicar Na batida eu tô pronto pra argumentar É lei, na camisa você treme É lei, Los Angeles Slay, que chama o hate de Lebron James Aí Lebron, aprenda a ser MC Já faz uns dois meses que você não ganha de mim Então eu sou mentiroso, essa aqui é a parada Perdão, mas dez batalhas não batalham na sagrada Então, cê sabe que eu falo, né K.O.? A desculpa agora é, mano, eu sou organizador E aí, eu sei pra tudo isso que eu tô quer dizer Eu acho que essa é a fase que você vai falecer Eu organizo mesmo, eu não tô brincando Quando eu fico e organizo os caras batalham Badagando Então, é complicado aí, não sendo autores Você levou a badaga pro relógio Tudo aí passeio, esse é o artifício Os badaga, minha rima que é meu vício E aí, cê sabe como é que eu mando bem Se eles querem badagar no grupo da vida de ninguém É, demorou, mas aí passa Eu vou explicar, se eu não organizasse direito Tu não ia batalhar É, tu fala essas mentiras aqui No improvisado, mas depois fica triste Fica triste com o teu resultado Que resultado, mas sempre maltrata Você não rende que fala Deixa que eu amassalata E aí, cê tá sabendo e nem sempre manda Mas olha só que o bagulho é louco e o que te comanda É, comandão que eu sou sagaz Eu sou o cara que amassalata Joga fora os caras, não badaga mais E aí, olha só como eu passo Eu tô na disciplina, na rima, na atitude Na postura que eu salvo vidas Mas o bagulho é que eu que paro Cê amassalata, põe a pedra Pra vir da lata mais caro E aí, cê tá sabendo como é Mano, agora você não é um para grande Que fica de pé Pesada, rapaziada Eu pedi um barulho pra essa batalha Começando por quem finalizou Que acho que ele levou melhor no primeiro round Foi o Mano Free, a minha esquerda Barulho e mão pra cima MC Hate, a minha direita Barulho e mão pra cima Free pela plateia Jurados 3, 2, 1 Ambos no Hate Hate levou o primeiro round Pelo jurados Quem volta é MC Free Solta o beat Vamos puxar aquela assim, ó Os caras vêm do recanto Os caras é amigo Mas na batalha não tem amigo Vem com a mão pra cima Mas vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Assim, ó Nada de amizade Eu quero ver sangue Nada de amizade Eu quero ver sangue Nada de amizade Eu quero ver sangue Eu quero ver sangue Eles querem ver sangue Mano, essa é a classe Se chamam pra batalha Domingo pra famoso Passa da primeira fase E aí, cê sabe que é sempre assim Primeiro foi o 90 Depois foi a Todd Então não pode Porque cê é fraco Mano, pode pá Chamaram até o Leone Pra ver se ia representar Pois o hate não é do recanto Ele é do lago sul Antes ele era preto Mas agora é um branco com murro Demorou, demorou Aê, no freestyle eu sou cabuloso Tá com inveja porque eu sou conhecido no DF todo Então, olha só meu mano De verdade é batalha dos amigos Mas eu quero ouvir Acabo com a amizade E aí, olha só Não dá nada a situação Eu fui lá, rimei E demonstrei a minha disposição Cala tua boca Tomando na improvisada Tu deveria estar orgulhoso De eu estar lá representando Nossa quebrada Olha só, né mano O bagulho aqui é esse MC Então, parceiro na moral Eu vou ser orgulhoso Quando você poder chegar lá na final Ai, calma, calma Com o tempo a hora chega Eu não desisto Eu trabalho O hate nunca se aconchega Então, é dessa forma Eu tô sempre pronto Tu na zona de conforto E eu trocando no confronto Mano, esse é o traço O erro do NB Achaque tem peito de aço Mas olha só A vida é consistente Vamos ver se tu é isso tudo Na linha de frente Eu tenho peito de aço No freestyle eu sou prático Eu tenho é um vox prata Tecido metálico Então, olha só Eu te falo que eu tô à frente Prateado Pai das prata Tamo presente Você é da frente, mano Mas a rima é por semana Você tem um vox prata Eu tenho uma vaiana E aí, olha só O que para? O seu vox nada Ele está lá na cara? Então, é dessa forma É disciplina Eu tenho um vox prata Porque eu dirijo bem Todas as minhas rimas E aí, olha só Na sessão Eu tenho um vox prata Mas quem dirige aí Minha mãe Eu ando de pézão Tranquilamente Terceiro Terceiro Tá fraco Terceiro 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 Considerado Considerado Na mão do jurado Os 3, 2, 1 Terceira casa na round Quem começa Quem começa é o hate Aumenta o beat Vem Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vem Eu já chamei dois MC E a treta vai rolar Ru vai apanhar Ru vai apanhar Já chamei dois MC Vai rolar o bang bang O que o museu quer ver Sangue Demorou Olha só Tranquilamente na rima Agora eu chego pra improvisar Tem a vaiana Mas não tem nenhuma disposição Pra andar E aí Olha só que agora Meu freestyle é o melhor Eu resolvendo todo Os B.O Explico pra você O critério Você não tem disposição Pra andar E eu tô construindo um prédio E aí Olha só Que agora aí No debate No prédio Minhas rimas dão A primeira classe Primeira classe Parceira que eu carrego Te piso com meu chinelo Pois mano cê é um prego E aí Cê tá sabendo Como é minha vertente Eu acho que teu verso Não é inteligente Eu tô fazendo O meu verso Esse é que é o critério Esse terceiro Não existiu Já foi de dois a zero Mas como é O bagulho aqui é a verdade Antigamente O museu não era amizade Demorou parceiro Eu tô no detalhe Eu sou o prego Que deixa preso Minha obra de arte Na parede Ali no detalhe Meu truta Na parede Que não cai Ninguém com os mofos Que vem junto com a chuva Mara na chuva Você tá no conforto O que é que adianta Uma arte Se o prego Deixa o pensamento torto E aí Cê vai entender Mano Você é uma vergonha Pra gente poder ver Demorou pra ser Eu vou além O prego só fica torto Se o martelo Não fazer o trabalho Vem Temorou na sessão Eu vi do recanto Pedreiro Anja das construção Mas cê botou o culpado Nos prego Que bagulho feio Mas foi o retardado Que colocou o dedo no meio E aí Cê tá em vida Mano E cê se martelou E agora com certeza Só mandou caô Não botei o dedo no meio Na improvisada Meu vulgo é rettó Nunca errei Uma martelada Olha só Mano No cicatriz Evitei o martelo do juiz Mano Olha só Mas já não é desespero Mano Você não é dó É só um porcento galego E aí Cê tá sovendo Mano Mas agora Seu rap é forte Cê não é primora Pesado rapaziada Ainda bem que eu tô apresentando Não preciso votar Tá ligado É e boa sorte aos jurados E é o seguinte Eu quero ouvir muito barulho Pra essa batalha Pesado Pesado Começando por quem finalizou Julgando apenas o último E terceiro round Quem acha que o free levou a melhor Que a minha esquerda Barulho e mão pra cima Computado Por outro lado Quem acha que é o mano hate A minha direita Barulho e mão pra cima Vem cá Vem lá Que a coisa eu volto Na mão do jurado 3, 2, 1 Ambos no free MC Free tá na próxima Eu quero ouvir barulho Pro mano Eu quero ouvir barulho Eu quero ouvir barulho